Bom, vamos aguardar se a TV Alerj já estiver. Já estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas. Nós estamos já ao vivo na TV Alerj. Queremos agradecer a todos que nos assistem, a todos que aqui, todas e todes, a ir resistindo a esse dessancionamento do projeto de lei que instituía a liberdade, a escola sem mordaça. A gente está aqui para resistir até o fim pela autonomia da educação e pelo fortalecimento da nossa cultura, da apreensão de conhecimento, da consolidação dos saberes. populares, da consolidação dos espaços de aquisição de conhecimento e dos espaços de memória. Eu, nesse momento, tenho prazer de discutir a situação desses espaços de memória tão importantes e dos seus trabalhadores, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras de museus aqui no Rio de Janeiro. Esse momento é um momento desafiador para todos e todas que tocam a cultura, que precisam garantir esse patrimônio tão importante de toda a humanidade, para garantir a sua continuidade, para garantir a memória daquilo que a constitui. isso é fundamental. A gente precisa avaliar os impactos que a pandemia produziu nos museus, na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a crise econômica, os desmontes apontados aí nessa política nacional de museus. O importante é que a gente vocalize isso, que a gente explicite essa situação e que a gente possa encontrar, juntos e juntas, caminhos para diminuir esses impactos, reduzir danos, discutir as políticas que atualmente estão sendo desenvolvidas no campo museal, no estado do Rio de Janeiro, destacando, sobretudo, as ações no campo da museologia social. É fundamental que a gente possa discutir isso com as comunidades periféricas, com os grupos vulnerabilizados historicamente, com os movimentos sociais e, obviamente, com os museus em geral. A gente terá dez minutos de fala para as intervenções, para a gente ouvir bastante, para a gente aprender bastante, pensar nos encaminhamentos que estaremos lendo ao final os encaminhamentos tirados aqui nessa audiência. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas, agradecer imensamente por poder colocar a nossa mandata, a Comissão do Trabalho, à disposição dessa luta, essa ferramenta importante na institucionalidade que tem sido a nossa mandata quilombo e a nossa coletiva que compõe a mandata, que tem se empenhado incansavelmente nas lutas, porque as demandas são imensas, inúmeras, mas a gente está aqui. Que bom que a gente está juntos, juntas e juntas para garantir essa resistência, proposição e ação concreta. Muito bom dia. Eu quero já convidar para abrir esse bloco de falas da nossa mesa de hoje o nosso companheiro, o diretor do Museu da República, o doutor Mário Chagas. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua insistência em lutar pela memória. Bom dia, deputada Mônica, e saúdo a todas e todos. Saudações para a Fernanda Castro, Luciene, Douglas, Álvaro, Carlinhos e todos que nos acompanham. Eu preciso, Mônica, dizer, antes de mais nada, estou aqui como presidente do Minon, presidente do Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Está certo? E mais, fico super contente em participar dessa audiência pública, da maior relevância, da maior importância no momento atual em que vivemos. Compreendo também que é um dever de cidadão, ao ser convocado, ao ser convidado para participar de uma audiência como essa, eu compreendo que é um dever mesmo. Então, é importante estar aqui porque uma audiência como essa é também uma prestação de contas, é uma abertura para a sociedade e isso tem uma importância extraordinária. e é também atendendo, portanto, a esse chamamento público que significa essa audiência que eu aqui estou cumprindo o meu dever de cidadão. Também nesse momento quero saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos museus nas esferas estaduais, municipais, federais, nos mais diversos setores. E ao dizer isso, Mônica, eu já quero introduzir aqui um ponto que me parece da maior importância e que muitas vezes tem sido relegado para um segundo plano, que é o seguinte, eu diria que estamos diante de um desafio de considerar como trabalhadores de museus, não apenas os servidores públicos, não apenas aqueles que têm um contrato com o município, o Estado, a União, é claro que esses são trabalhadores importantes para os museus, os técnicos, os pesquisadores, os cientistas nos museus, os educadores nos museus, os gestores nos museus, todos têm uma importância extraordinária. Mas eu gostaria nesse momento de convidar a todos para um olhar sensível e delicado para os trabalhadores terceirizados que atuam nos museus. Então, para os jardineiros que atuam nos museus, para o povo da limpeza que atuam nos museus, para os vigilantes e seguranças que trabalham nos museus, para os recepcionistas que trabalham nos museus. E quando nós olhamos para essas pessoas, Mônica, elas têm cor. Nós olhamos e vemos essas pessoas. Então, o povo da limpeza, na sua maioria, é composto por mulheres e homens negros. São negras e negros que ali trabalham em sua maioria. Quando olhamos para o povo da segurança dos museus, da mesma forma, são homens negros e mulheres negras que atuam nos setores da segurança. Da mesma forma, ocorre com a jardinagem e em vários outros setores. O que eu quero dizer com isso é que, durante a pandemia, ainda hoje, ficou muito evidente, porque alguns desses setores não puderam se dedicar ou não puderam ter uma atuação de modo remoto. A presença da segurança nos museus é extraordinária e foi muito necessária e garantiu a continuidade dos museus. então, em nenhum momento a segurança, os homens e mulheres negras que atuam no setor da segurança, em nenhum momento eles puderam ter um trabalho remoto, ou seja, estiveram expostos o tempo todo. Então, eu digo isso também como uma forma de reconhecimento desses trabalhadores. É importante que, ao falarmos sobre os trabalhadores dos museus, os terceirizados, assim chamados, muitas vezes com trabalhos precarizados, mas que eles sejam levados em conta, que se olhe para eles, que eles também sejam convocados e sejam chamados, que nós possamos também, Mônica, ter uma escuta atenta para esses trabalhadores. Eles são fundamentais. são essenciais. E isso, durante o tempo de pandemia, foi revelado também de um modo muito radical. A pandemia tem servido para muita coisa, tem escancarado muitas situações que já estavam lá, nós já víamos de algum modo, mas agora é impossível não encará-las mais. E entre esses vários pontos, o do trabalho terceirizado, a importância do trabalho terceirizado nos museus. Bom, dito isso, eu queria dizer um outro ponto, que é o seguinte, o ICOM hoje tem como tema o futuro dos museus recuperar e reimaginar. Foi o tema que o ICOM nos ofereceu, sugeriu que na comunidade dos museus, de modo internacional, que esse tema fosse olhado. o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Eu quero dizer rápidas palavras sobre esse tema, Mônica, porque o futuro dos museus é alguma coisa que está no aqui e agora. Então, eu penso que não deveríamos nos concentrar num futuro abstrato, porque existe futuro no passado. Tem muita coisa que nós precisamos olhar para o passado e trazer de volta, não ouvidar certos pontos no passado e temos ainda muita pesquisa, muito investimento para ser feito no passado, para que também o passado possa ser refeito, reimaginado, repensado e possa chegar na atualidade. Tanto o passado que tem sido esquecido, tanto o passado que muitas vezes tem sido jogado para debaixo do tapete ou onde existe uma tentativa de ocultamento de passados e esses passados precisam vir. Então, eu quero pensar que existe futuro no passado, existe futuro no presente e futuro no futuro. Então, o futuro não é apenas uma coisa abstrata, é um desafio que nós temos e precisamos enfrentar. Precisamos ocupar o futuro e precisamos garantir futuro para aquelas pessoas, para aqueles jovens, cidadãos que muitas vezes têm o seu futuro sequestrado, que perdem a possibilidade de futuro. Então, é preciso garantir futuro também. Então, esse é um ponto que eu diria, pensar um futuro, mas não de um modo abstrato, pensar um futuro na concretude das nossas vidas, das nossas práticas cotidianas. de outro modo, também, pensar um museu por outros caminhos. Então, você aqui, quando abriu, falou na museologia social, eu penso que é mesmo um desafio que nós temos enfrentar, nos debruçarmos sobre a museologia social e toda a sua potência. Eu gosto, quando falo sobre museologia social, eu gosto de dizer que a museologia que não serve para a vida, não serve para nada. um museu que não serve para a vida, não serve para nada. Então, na verdade, o compromisso do museu é um compromisso com a vida. Quando lida com a memória, não é também uma memória qualquer, não é uma memória abstrata, é uma memória plena de vida, capaz de mobilizar as nossas melhores energias a favor da vida. Então, esse ponto para pensar os museus me é muito caro. Então, o museu tem essa potência de vida. É por isso mesmo que nós temos visto algumas práticas, como aí sim é o caso de citar lá no Museu da República, que nesse momento se transformou também num posto de vacinação. Isso é importantíssimo, porque é a afirmação do museu, e isso tem acontecido em outras experiências no mundo, é a afirmação do museu a serviço da vida. A museologia social está presente no estado do Rio de Janeiro, nas mais diversas regiões. Então, aqui está a Luciene, que acompanha todo esse trabalho muito de perto, e ela sabe disso. Recentemente, Mônica, nós fizemos um diagnóstico sobre os museus no estado do Rio de Janeiro. Seria muito bom que a rede de museologia social do estado do Rio de Janeiro disponibilizasse para você esse diagnóstico feito. seria importantíssimo, porque é um diagnóstico sobre a situação dos museus no estado do Rio de Janeiro, especialmente no que se refere à museologia social. Então, as experiências são vastas, são fartas, são intensas. É o Museu da Maré, é o Museu de Favela, o MUF, é o Museu Vivo de São Bento, a Baixada Fluminense com várias experiências de museu. São os museus nos terreiros de Candomblé que vão se ampliando. Outras experiências agora estão em processo de construção, por exemplo, o Museu da Umbanda lá em Niterói. Mas, quando nós subimos a serra, chegamos ali na região serrana, Friburgo, Pedro de Alcântara, tem lá o Ecomuseu Rural. Então, são várias experiências no Rio de Janeiro inteiro. Estou falando no Rio de Janeiro em virtude de ser mesmo o tema dessa audiência pública. mas isso também ocorre no Brasil e em vários outros estados. Então, a temática da museologia social é mesmo fundamental para inspirar a todos nós. E é claro que a museologia social tem um compromisso, antes de tudo, com cidadania, direitos humanos e é uma prática museológica, como eu disse, impregnada de vida. E tem uma articulação muito forte com produção de conhecimento, com o campo da educação, a museologia social e a educação estão plenamente articuladas. Nesse sentido, é importantíssimo, e nós vamos ouvir aqui, com certeza, a Fernanda Castro, olhar o que o grupo de pesquisa em educação museal produz, porque lá as evidências da articulação com a museologia social estão colocadas de modo muito claro. então são essas minhas palavras iniciais, saudando, portanto, antes disso, queria dizer que eu falei sobre o futuro, falei sobre o museu, mas queria dizer que recuperar é tomar de volta, então é trazer de volta, tomar de volta nessa proposta de tema do ICO, então é importante sim recuperar, tomar de volta os princípios fundamentais da prática de museologia, dessa museologia a serviço da vida. Uma museologia que eu gosto também de chamar de biófila, ela é amiga da vida, contra uma possível museologia necrófila. E dizer que reimaginar, que está presente no tema do ICO, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, reimaginar, como você também já falou, Mônica, é importantíssimo, porque é a retomada das nossas imaginações. E aí sim, eu finalizo lembrando aqui o que diz o poeta Manuel de Barros, num fragmento de um poema seu mais longo, mas tomando ali um fragmento desse seu poema, ele diz o seguinte, o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê, e ele diz, é preciso transver o mundo. Então, eu gostaria de dizer o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê, é preciso transver o mundo e é preciso transver os museus, olhar para os museus com outras possibilidades. E eu finalizo aqui, então, agradecendo a todos que nos assistem, mas saudando, mais uma vez, a presença da deputada Mônica, Fernanda, Luciene, Douglas, Carlinhos, Álvaro, Lúcia, Heloísa e todos mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário. Importantes palavras e pontos que eu anotei aqui, muito importantes para pensarmos os encaminhamentos, acho que essa sua preocupação com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados é fundamental para a gente pensar os impactos dessa pandemia no processo, que não puderam ter a possibilidade de isolamento social, acho que por fim já para convidar a Fernanda Castro para fazer o uso dos dez minutos de intervenção, pensar na urgência de a gente ter em mãos esse diagnóstico que você menciona, então, se puderem já nos encaminhar, a gente vai se debruçar sobre ele para nos ajudar também a pensar ações e sempre em diálogo com todos e todas vocês, então, solicitar aí a nossa assessoria, Breno, que anote aí essa urgência de termos em mão para avaliarmos na comissão de trabalho esse diagnóstico mencionado pelo doutor Mário Chagas. Quero convidar, então, Fernanda Castro, já agradecendo pela sua presença, muito bom dia, que é representante da rede de educadoras e educadores de museus. Bom dia, Mônica, agradeço muito a oportunidade, bom dia a todos os colegas, a todos que estão nos assistindo, que bom falar logo depois de Mário, né, Mário nos inspira e nos traz informações sempre muito relevantes, inclusive frisar que estamos aqui representando os movimentos dos quais fazemos parte, porque infelizmente nós estamos num momento em que a gente não pode estar aqui representando as nossas instituições. Foi-se o tempo em que as nossas instituições tinham um protagonismo progressista no campo dos museus, né, mas nós seguimos resistindo, inclusive em defesa dessas instituições. Então, eu estou aqui representando a rede de educadores em museus do Brasil, já tive uma passagem na gestão da rede de educadores em museus do Rio de Janeiro, né, e espero também poder contribuir um pouco trazendo um panorama que vai do nacional ao local no que diz respeito a esse trabalho específico dos museus, né, e aí eu quero novamente retomar a fala do Mário em que ele coloca não só a importância dos trabalhadores terceirizados dos museus, mas traça um perfil desses trabalhadores e queria complementar com a informação de que são esses trabalhadores terceirizados dos museus que perderam os seus empregos na pandemia. São esses trabalhadores terceirizados que perderam a vida na pandemia. E isso não foi pontual, né, eu trabalho num museu em que justamente um auxiliar de serviços gerais perdeu a vida para o Covid logo no início da pandemia. e nós já tivemos vários trabalhadores terceirizados infectados, né, inclusive uma gestante que trabalha na recepção do museu e que não havia nenhuma necessidade, né, de estar ali para recepcionar ninguém durante a pandemia com o museu fechado e isso acontece por quê? Porque existe toda uma pressão do governo federal em fingir que a pandemia e o caos não existe, né, e estamos agora vivendo uma situação, né, em que os museus vão ser forçados a reabrir ao público, né, sem a menor condição de reabertura, porque não temos os insumos necessários, né, para receber público e não temos porque houve corte de verba, então, além dos cortes de verba sucessivos dos últimos anos, tivemos um corte de verba ainda maior e eu estou falando isso de uma realidade do Serviço Público Federal, do Instituto Brasileiro de Museus, mas que eu sei que é uma realidade que não foge a outras instituições, né, não foge ao universo do governo do Estado, né, com tudo isso que a gente está assistindo aí, foi ontem notícia, um aumento de bônus para a cúpula de comissionados de alguns setores que sustentam esse governo e a gente vê que os museus do Estado estão fechados e estão fechados há muitos anos porque é recorrente a desvalorização do setor cultural pelos governos estaduais que, o atual e os que nos precederam, né, então acho que é importante a gente falar nesse aspecto sobre os modelos de gestão, né, então falar de trabalhadores de museus é essencial que se fale também nesse contexto dos modelos de gestão. Se eu não me engano, talvez Luciane possa confirmar essa informação, o último concurso que os museus do Estado tiveram foi em 1978, não é isso? 1978, então imaginem, né, o Mário fala aqui do quadro de terceirizados, são esses os trabalhadores que sustentam os museus, né, eu trabalho no Museu Federal e um terço dos trabalhadores é servidor, dois terços são terceirizados, né, a gente vem aí desde o governo Temer, governo Bolsonaro, com ampliação de uma ofensiva de desmonte do serviço público, de desvalorização dos servidores e a gente sabe os prejuízos que isso traz, né, não só para um legado institucional, para a constituição das equipes que estão sempre se alterando, né, projetos interrompidos, mas a própria situação dos vínculos profissionais é muito importante de ser destacada, porque são trabalhadores que não têm nenhuma estabilidade no emprego, né, e é isso que a gente vê acontecendo e isso é um problema que acontece no mundo inteiro, né, de uma mercantilização da cultura, então assim que começou a pandemia, no primeiro mês a gente teve notícia aí de demissão de educadores no MoMA, nos museus da Europa e aqui no Brasil isso se repetiu. Nós, pela REM Brasil, em parceria com o SECA do Conselho Internacional de Museus, fizemos algumas pesquisas, numa delas nós tivemos 213 respondentes que eram vinculados a 147 instituições e 24% dessas pessoas ou perdeu o emprego ou teve seus contratos suspensos justamente no meio de uma pandemia e demorou meses até que a gente tivesse a lei Aldir Blanc para que essas pessoas pudessem pleitear, né, o valor isório de 600 reais e muitos deles não puderam porque a forma de vínculo que mantinham com as suas instituições de MEI, de contratos temporários, né, o valor do teto que a lei impunha não permitiram que essas pessoas que foram demitidas, que perderam seus contratos, tivessem então acesso a um assílio emergencial para o setor da cultura, né, e a gente está falando de pessoas que recebem salários baixos, pessoas que são graduadas, pós-graduadas, né, e que não recebem salários acima de dois, quatro salários mínimos, né, então a situação de precariedade no trabalho, ela está intimamente ligada aos modelos de gestão que hoje existem nos museus e a tendência é que se agravem, né, hoje está em estudo pela parte da Secretaria de Cultura e do Ministério da Economia uma proposta para inserção do patrimônio cultural no programa de parceria de investimentos, o que que isso significa? Significa que a proposta desse governo é que os museus passem a ser geridos no mesmo modelo dos aeroportos, com concessão ao mercado, concessão à iniciativa privada, com vistas a lucro do nosso patrimônio cultural. Imaginem só o agravamento que vai se dar na situação de precarização dos empregos, mas também na situação das próprias instituições, das suas estruturas, de um corte de verbas ainda maior, se os nossos museus puderem ser explorados pelo mercado. Essa é a proposta desse governo, né, e já estão listadas as instituições que vão passar por essa situação, né, é uma mercantilização total, né. Hoje, pela pesquisa que nós fizemos, pela REM Brasil e o SECA, a gente vê que, do montante, né, que respondeu, 30% somente tem vínculo com o serviço público. E até então, isso é uma forma de estabilidade. Mas com essa proposta de novos modelos de gestão, talvez, inclusive, isso se perca, né. E a gente vê outros modelos também vigentes, né, tem o modelo das organizações sociais que, em alguma medida, transformou a realidade dos museus no que diz respeito a recurso, obtenção de recurso e formação de equipes, mas que não solucionou o problema, né. Cada crise econômica que tem, cada necessidade de corte de verba, a gente vê o que acontece. O grande exemplo disso é um museu que é um modelo em termos de gestão, que é a Pinocoteca de São Paulo, que tem projetos consolidados, mas que, na primeira crise, toda a sua equipe de educadores é demitida, né, isso já aconteceu, a gente vê aqui no Museu do Amanhã também, que quando foi inaugurado tinha uma equipe de 45 profissionais atuando em educação, mediação, recepção de público, e que antes mesmo da pandemia já teve essa equipe reduzida para seis, e que durante a pandemia foram todos demitidos, né. Então, precisamos discutir a situação desses trabalhadores, inclusive a sua organização. Outra pesquisa que nós fizemos durante a pandemia era sobre a necessidade de criarmos uma associação de educadores museais, e aí fico feliz do Carlinho estar aqui, porque eu acho que é uma conversa que nós podemos ter, talvez a gente não precise criar uma associação, né, a gente possa só participar das que já existem, porque é uma necessidade a gente discutir a profissionalização dos educadores museais e de outros trabalhadores também do museu, porque em que pese que existe uma regulamentação da profissão de museólogo, outros trabalhadores que atuam nessas instituições não têm as suas profissões sequer reconhecidas. Fica uma sugestão, deputada Mônica, da gente atuar no sentido de, pelo menos no âmbito estadual, a gente discutir a profissionalização, digo por mim, dos educadores museais, mas também de outras profissões que atuam, para que a gente numa situação como essa esteja um pouco mais salvaguardada, tenha uma proteção profissional que possa sustentar a nossa situação, porque o que acontece hoje é que são as nossas redes de solidariedade, uma atuação conjunta das redes de museologia social, de educação, das associações que mantêm esses trabalhadores. E isso é muito positivo do setor museal, nós trabalhamos juntos, nós elaboramos política pública de forma participativa e talvez por isso a gente consiga resistir tanto tempo e com tantas ofensivas para nos derrubar, nós seguimos aqui de punho em rixe defendendo a cultura e o direito ao patrimônio. Era isso que eu tinha para falar inicialmente. Muito obrigada, gente. Fernanda, muito obrigada pela sua intervenção muito objetiva, muito assertiva no que se refere às necessidades diretas, concretas, frente a esse desmonte, que é um desmonte que vem sendo progressivo no sentido de destruição da cultura, de todo o ambiente que compõe o que a gente chama de arte e cultura no Brasil. E a sua fala que vai, com certeza, compor os nossos encaminhamentos nesse processo final de profissionalização, de uma garantia de direitos, de um processo de cobertura, ainda que pensando nesse contexto atual, na atual conjuntura, traria minimamente um conforto para essa categoria. E pensando, imaginando o futuro, transvendo o futuro, como o Mário muito bem nos inspirou aqui na sua fala inicial, a gente pode sonhar com a perspectiva de garantias concretas, efetivas e amplas futuramente. eu quero convidar para fazer o uso da palavra por dez minutos, mas antes me redimindo aqui com o meu amigo Álvaro, que eu não dei bom dia para o Álvaro, gente, ele está triste. Estou não, estou não. Um beijo, meu bem, muito bom te ver. Eu ia falar de você primeiro, Álvaro, mas aí fiquei me empolgando aqui. Seja muito bem-vindo, muito bom te rever sempre. Eu quero convidar o José do Nascimento Júnior, ex-presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, para fazer o uso da palavra. Você dispõe de dez minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Estou vendo o José aqui, vamos ver na outra pagininha. Então, eu já vou passar para a gente não perder tempo para o Douglas Falcão, presidente da Associação Brasileira de Centros, de Museus de Ciências, ABCMC. Douglas, por favor, você dispõe de dez minutos do seu tempo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar e parabenizar a iniciativa. A gente reconhece a importância de um momento como esse e essa é a hora da trincheira, a gente, de fato, se organizar entendendo que trincheira não é um buraco para se esconder. O contrário, a trincheira tem uma função estratégica. Às vezes, é um passo importante que se dá numa batalha. Acho que esse é o momento. As trincheiras se comunicam e a gente consegue atirar de dentro das trincheiras, não é meramente se esconder. E, bem, eu vou rapidamente me apresentar. De fato, estou aqui na condição de representante da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências. Trabalho na área de museus há 30 anos, mas num tipo particular, não particular, mas numa tipologia de museus mais associada à área de ciência e tecnologia. Mas, numa temática como essa, os problemas de um museu de ciência e tecnologia ou museu de história natural, enfim, independente da tipologia, os problemas são os mesmos. Eu tenho um espírito de divulgador, então, eu vou ser um pouco repetitivo em algumas coisas que já foram ditas e também explorar de uma outra forma. Então, eu acho que esse olhar que o professor Mário Chagas trouxe de, de fato, jogar a luz sobre quem são os profissionais de museus, acho que é um papo fundamental, é uma questão fundamental. Então, óbvio, a gente está falando de museólogos, educadores, profissionais de comunicação, profissionais de eventos, técnicos, como, por exemplo, técnicos de informática, pesquisadores, técnicos de conservação, administradores, como o professor Mário Chagas muito bem lembrou, essas equipes de limpeza, segurança, biblioteca, manutenção, ou seja, é uma miríade de profissionais, e, na verdade, com exceção de alguns, a grande maioria são profissionais presentes em qualquer instituição, não é? Então, mas existe, eu acho, um tipo de, além dessas especificidades que já foram destacadas, é a presença dos bolsistas e estagiários dentro dos museus, que, por sua vez, muito geralmente são aqueles que respondem, digamos assim, pela maior parte de profissionais de educação e entram em contato direto com o público, os chamados, alguns chamam de mediadores, outros chamam de guias, mas eu estou falando aqui dessa função, dessa função de, digamos assim, exercer a divulgação sobre o objeto do museu diretamente com o público. E, dentro, acho que, desse grupo de profissionais que a gente falou, de fato, os bolsistas e estagiários acabam sendo, de certa forma, eles ocupam uma posição muito, muito delicada, né? Essas bolsas, elas são de um ano, né? Podendo ser renovada, são bolsas que vão, às vezes, na condição de graduando, eventualmente, até doutor. e a gente sabe como esses, embora bolsistas, eles acabam se construindo numa força de trabalho muito importante para as instituições sem nenhum tipo de garantia legal. Por exemplo, às vezes, eles são bolsistas que passam nas instituições três, quatro anos e esse tempo nem sequer vai contabilizado para a condição de aposentadoria, não tem direito a férias. Então, é, de fato, uma situação muito delicada. Eu acho que numa discussão sobre situação de trabalhadores de museus, eu acho que, de fato, é algo que a gente tem de tratar de uma forma mais específica, não é? E dentro dessa linha também, digamos assim, dos efeitos da pandemia sobre esses trabalhadores, eu acho que algo que se tornou muito importante para qualquer museu, para qualquer instituição que entra em contato com o público é a internet. Então, a gente está vendo hoje que, por exemplo, os trabalhos de interação com o público, os trabalhos de divulgação propriamente dito, hoje, na medida que essas instituições estão fechadas, ou mesmo quando abre, o público presencial está muito reduzido, esse trabalho na internet, essa divulgação online, ela se tornou estratégica. E aí você tem um problema que esses divulgadores, eles não estão, não foram talhados para uma divulgação online. Esse trabalho, muitos deles têm muita experiência, é um trabalho essencialmente presencial. Então, no que você, abruptamente, você tem esse trabalho de divulgação deslocado para as redes, deslocado para a internet, você tem um problema que esses profissionais, embora muito aptos nessa divulgação presencial, se veem agora, a gente pode usar, já existe esse termo sendo utilizado, aliás, uma colega nossa defendeu uma tese de doutorado sobre essa temática, uma educação museal online, que, geralmente, esses profissionais não estão preparados, e nem sequer as instituições têm condições de prover condições técnicas objetivas para esse trabalho. Então, esses educadores de museu se veem nas suas casas tendo de usar seus equipamentos, não necessariamente dispõem de uma internet de qualidade, equipamentos de qualidade, e isso acaba, então, dificultando muito esse trabalho. E, por outro lado, embora a gente esteja aqui falando sobre profissionais de museus, na medida, então, que a gente está falando agora dos efeitos da pandemia, a gente tem um outro desafio, no caso desse trabalho online dos museus, que é uma extrema desigualdade digital no Brasil. Então, por exemplo, se a gente acessar os dados oficiais, a gente lê lá que mais de 80% da população brasileira tem acesso à internet. Isso é uma meia verdade, no sentido de que isso não está dizendo nada sobre a qualidade de acesso à internet que a gente tem. Então, na medida em que essas pessoas, o público em geral, não necessariamente consegue dispor de uma internet de qualidade, o trabalho oferecido pelos museus acaba sendo essencialmente consumido por uma classe social que tem qualidade de internet. internet. Então, de certa forma, a gente está, apesar desse esforço hercúleo dessas instituições que fechadas tentam fazer uma divulgação online, a gente acaba, digamos assim, sendo exprimido por esse gargalo de que existe uma enorme desigualdade digital no país. O que eu quero dizer é que isso traz um enorme reflexo para esse trabalho de divulgação que esses profissionais conseguem fazer tentando resolver esses obstáculos de condições objetivas. Então, outra questão fundamental que já foi colocada aqui também pela nossa colega Fernanda, esses profissionais estão, tirando o terceirizado, agora falando sobre essa parcela de servidores que essas instituições têm, essa falta de concurso público que tenha tudo a ver com esse novo modelo que está tentando implantar na medida em que, por exemplo, essas instituições se tornem organizações sociais. Bem, para que concurso? Então, na verdade, isso está muito ligado, mas o fato é que hoje a gente tem um quadro, digamos assim, um núcleo de servidores desempenhando função concreta nessas instituições, um número muito reduzido, o que acaba comprometendo na memória dessas instituições. Então, por exemplo, eu atuo no Museu da Astronomia há 30 anos, nesse período de 30 anos, eu atuo no setor educativo. A quantidade de bolsistas que foram, digamos assim, preparados na instituição é gigantesca. Então, isso é muito bom, porque, afinal de contas, acho que uma função das instituições museais é formar novos quadros, mas na medida em que o percentual de servidores é muito pequeno, você acaba tendo uma renovação muito grande e aí você tem dificuldade de manter a memória das instituições. Então, isso acho que também é um problema que a gente tem de discutir. E o que está ligado com o outro é como absorver essa mão de obra qualificada que essas instituições acabam formando. Então, esses bolsistas, não só bolsistas, mas sejam eles os profissionais de comunicação que passam no museu, eles acabam, digamos assim, se tornando um tipo de profissional muito especializado, até porque museu é uma instituição específica. Você, por exemplo, um comunicador, um jornalista que trabalha, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhando no metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem um conjunto de especificidades que vão diferir de um jornalista que trabalha na área de comunicação de um museu. Então, essa renovação, ou melhor, essa rotatividade extrema, eu acho que, de certa forma, ela tem um papel a cumprir, que formam novos quadros, mas, à medida que as instituições não conseguem absorver esses quadros que ela própria forma, você, de fato, acaba tendo um problema de uma alta rotatividade nesse quadro geral. E, para terminar a fala, e falando de alguns possíveis encaminhamentos, e dentro da estrutura pública atual, a gente não tem visto editais para museus. e tudo isso tem a ver com, claro, uma desvalorização geral da cultura nos últimos anos e que foi levado ao extremo nesses últimos dois, três anos do governo Bolsonaro. Mas o edital é, digamos assim, um tipo de recurso que, mesmo quando esses recursos disponibilizados não são grandes e quase sempre são pequenos, para falar a verdade, eles têm um poder de mobilização muito grande dentro das instituições. então, a gente sabe que, às vezes, 20, 30 mil reais, ou às vezes até muito menos do que isso, passam a ter um papel estratégico naquela instituição por um período de um ano. Então, eu acho que uma forma da gente voltar a ativar essas instituições é, de fato, se a gente conseguir mobilizar os nossos políticos, por exemplo, empresários, de fato, a investirem em editais por forma de, na forma de, de, concentrar recursos na forma de editais. A gente sabe que isso não resolve os problemas estruturais de forma nenhuma, mas nos permite ganhar tempo, e nesse período em particular, ganhar tempo é importante. Obrigado pela escuta, colegas, e passo a palavra novamente à deputada Mônica Frantucci. Muito obrigado. Muito obrigada, Douglas. Você se soma às intervenções anteriores com pontos muito, muito concretos, muito diretos, com propostas de encaminhamento muito importantes. Acho que a garantia da memória técnica, assim, da apreensão da sua fala, a questão agora final dos editais é fundamental, a gente sabe o impacto disso, por exemplo, para os museus de favela, principalmente. A gente sabe que ali esse dinheiro se multiplica exponencialmente, o que se faz, o impacto é muito grande. Às vezes, uma dotação orçamentária que dentro do escopo de orçamento do Estado é uma quantia ínfima se torna impactante para uma ação periférica, inclusive de compartilhamento, de visibilidade territorial da ação que é desenvolvida naquele espaço de memória, naquele lugar de memória, enfim, de oficinas, o quanto isso mobiliza o entorno das comunidades onde os espaços de memória estão inseridos para aprenderem ali a dinâmica que os museus produzem, de conhecimento também e de ampliação dos saberes locais e externos, enfim. Isso é fantástico. E, para mim, me chamou muito a atenção na sua fala a questão da mão de obra qualificada, o quanto a gente perde nesse processo. Ainda mais num período de extremo desemprego e a gente não está falando nem de emprego, a gente nem usa mais esse termo. Assim, é claro que ele existe, a presidenta da Comissão está dizendo, de geração de trabalho e renda mesmo, que é muito mais a realidade do que a gente está falando aqui, de fomentar postos de trabalho, de ação concreta, de subsistência, mas postos de trabalho, de ocupações, enfim. Quer dizer, um tema primordial nesse momento de crise econômica extrema, você garantir a geração de postos de trabalho e de ação concreta. Olha, o José estava aqui na sala, não sei, acho que ele caiu e não conseguiu. Voltou? Está aqui, estou vendo. Então, vou já chamar, José Júnior, ex-presidente do Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, você dispõe de 10 minutos para fazer a sua intervenção, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Deputada, acho que o José segue com um problema no microfone. nossa assessoria está em contato com ele. Desculpa, seu microfone está desligado, deputada. Obrigada, Breno, pode terminar, pode terminar. Não, nossa assessoria está em contato com ele, a assessoria de comunicação para tentar ajudá-lo a resolver um problema e acho que a gente pode passar, Continuar. Então, tudo bem. Obrigada, Breno. Também agradecer ao Sidney e ao Nelson que estão conosco, nossa equipe. Então, eu quero convidar o Antônio Carlos, que é representante dos museus comunitários, para fazer a sua intervenção. Você dispõe de 10 minutos. muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Estamos aí nessa luta. Eu acho que, primeiro, eu queria começar parabenizando a deputada por duas razões. Uma, pela passagem do seu aniversário no dia de ontem. Ficamos muito felizes dessa feliz coincidência. E, de certa forma, a gente continua comemorando essa vida que é dedicada a causas tão importantes. E hoje, na Semana de Museus, a gente vai estar falando um pouco, discutindo esse setor que é tão importante, que é tão, vamos dizer, desprestigiado no sentido da potencialidade que ele tem. então, Mônica, eu queria só marcar essa data tão importante para nós e parabenizar pela iniciativa, que é uma iniciativa que se coloca na Semana Comemoração Internacional de Museus, que é o dia 18 de maio, mas que se coloca também na Semana de Museus e que foi construída, vamos dizer, a partir de um encontro entre nós, lá da Maré, que trabalhamos a questão da memória e o mandato. Quer dizer, não é uma iniciativa que partiu dos gabinetes, não é uma iniciativa proposta por pessoas que atuam profissionalmente ou politicamente no sentido de estarem desenvolvendo ações e propostas de governo, mas, acima de tudo, são pessoas que estão vivenciando essas experiências. então é muito oportuno e em tempos de pandemia o tema da Semana Nacional de Museus, do Dia Internacional de Museus proposto, também é muito instigante, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, porque nós estamos vivendo um tempo de distopia, que no Brasil, especialmente, estamos vivendo essa distopia e a gente tem que se contrapor à distopia sonhando, construindo novas utopias. então é isso que a gente precisa efetivamente fazer e esse é um espaço de resistência, porque refletir sobre o futuro é um desafio no momento em que temos um futuro que é muito incerto, diante de um presente que está marcado pela dor, pela morte e pelo sentimento de impotência diante da realidade, que é o que a gente está experimentando, o momento em que nós estamos dispersos, não podemos nos encontrar, nos tocar, nos olhar, então é muito significativo isso. Bom, para falar da questão dos trabalhadores de museus, eu queria lembrar uma pesquisa que foi feita pelo ICOM Brasil, uma pesquisa recente durante a pandemia e que aponta questões muito importantes, foram 1.039 profissionais ouvidos e, assim, o resultado é um resultado que nos preocupa muito, mas que mostra que vivemos uma realidade que precisa, de fato, ter uma atenção. Desses profissionais, 36% demonstraram que vivem uma angústia em relação ao futuro profissional, 20% manifestaram uma fragilidade emocional e 26% apontam que precisam de apoio psicológico, apontam de trabalhadores de museus. Essas pessoas não conseguem concentração de trabalho e 5% desses profissionais estão vivendo um luto pela perda de pessoas próximas, pessoas queridas. Então, é um quadro que, no universo dos museus, aponta para uma realidade que estamos vivendo que não há como não ser considerada. E um cenário profissional que vemos que é marcado pela redução salarial, mais de um terço dos profissionais de museus tiveram redução salarial. A gente tem demissão de profissionais que trabalham diretamente nos museus, cerca de 20% de demissão, para não falar dos que trabalham indiretamente, e aí esse quantitativo chega a quase 50%. O esvaziamento do setor de trabalhadores de museu, muitos estão migrando para outras atividades por necessidade, por sobrevivência. Estamos perdendo profissionais que têm um acúmulo, que têm uma expertise, que passaram por uma formação. Então, nós estamos vivendo um tempo também de perda muito grande nesse sentido. E o cenário é de medo de retorno ao trabalho presencial, porque não são dadas as condições para que os trabalhadores voltem efetivamente. A grande maioria de grupos de risco são pessoas que estão dentro daquele grupo porque não há renovação nos quadros de museus há muito tempo. Para não falar da drástica redução de recursos que a gente está vivendo nessa falta de política, nessa política de destruição. Então, os editais desapareceram, os financiamentos desapareceram. Então, há uma luta muito grande. A gente tem representantes aqui, por exemplo, o Luciene, que é do Estado, tem feito um esforço muito grande. Temos esperança agora que o município também volte a atuar de forma mais precisa, mais profissional nesse campo. Temos aí também a falta de ferramentas tecnológicas, e formação de pessoal para potencializar essas ferramentas, já que a gente está falando tanto do momento do virtual, a precarização dessas relações de trabalho que já vem dentro de um desmonte, de uma política também. Então, estamos vivendo nesse governo que impacta muito o setor cultural e, sobremaneira, impacta o setor dos museus, com redução dos staffs, a diminuição de atividades dos museus. e há também um movimento que acho que a gente tem que olhar com um certo cuidado, que é esse movimento de valorizar as tecnologias, valorizar o virtual, o digital, a acessibilidade da distância. Tem setores da área de museus que estão muito empolgadas com essa possibilidade, experimentaram lives, mas a gente sabe que isso é uma ferramenta importante, ela vem para ficar, mas ela não pode ser tomada como referência, como modelo de atuação dos museus. Os museus são instituições de encontro, são instituições em que as pessoas convivem, são instituições de reflexão, de visão coletiva. Então, é muito importante que a gente não fique só também nessa ideia do tecnologia, porque ela é excludente. Vamos dizer o caso do Museu da Maré, a Maré não está no Amazonas, a Maré está no centro do Rio de Janeiro, entre a linha vermelha e a Maré, na Avenida Brasil, próximo ao centro tecnológico é o Fundão, a Fundação Oswaldo Cruz, o Museu da Maré não tem uma internet que funcione. A gente, dentro do museu, não consegue sequer sinal de celular. Então, a gente vê que há um processo de exclusão tecnológica e isso é importante, porque a gente precisa garantir isso. Eu acho que também reforça essa tendência da pós-modernidade que as instituições conversam com o mundo inteiro, mas elas não conversam com quem está do lado, com a sua vizinhança. E aí a gente tem que aproveitar essa atual pandemia para dar crise e nós termos um caráter pedagógico, tirarmos lições que possam gerar transformação para as nossas ações, para a nossa sociedade. a gente precisa humanizar, a gente precisa socializar, a gente precisa incluir, a gente precisa dialogar com o entorno. Os museus não podem ser instituições que estão fechadas para a sua realidade, principalmente no momento e na conjuntura que a gente vive. Os museus precisam trabalhar criando redes, ninguém trabalha sozinho, precisamos reforçar as nossas ações, potencializar as nossas ações, quebrar o isolamento, proporcionar esses encontros e, acima de tudo, valorizar as memórias, os saberes, as histórias. Essa não é a função só de museu comunitário, que é o segmento pelo qual estou aqui falando, representando também a história de vida. Sou lá do Museu da Maré, sou nascido na favela da Maré, fizemos muitas coisas juntos, estou com a camiseta aqui do Direito à Favela, que fizemos lá, deputada, que foi um evento, foi um sonho, mas dentro da perspectiva do espaço do museu. E aí acho que essa pandemia está impactando sobremaneira os museus comunitários, sim, porque os museus comunitários estão inseridos nos espaços populares. E aí é justamente onde essa pandemia gera um impacto perverso. nós tivemos a perda de pessoas muito queridas nesse momento, a Denise, que era a colaboradora do Museu e do Ciasmo, que é a instituição que trabalha lá com a gente. Seu Atanásio, era um baluarte da comunidade, do museu, era um museu vivo, andando, ele mesmo se identificava dessa forma, foi levado pela pandemia. E, recentemente, o Marconde Jogo, que é um pintor, fazia os retratos, fez a exposição de Marielle no museu, os trabalhos de Marielle, e faleceu agora recentemente, justamente no dia do aniversário do museu, dia 8 de maio. Então, são perdas assim que são irreparáveis, porque a ficha não está caindo para a gente, ela vai cair só depois do momento que a gente está vendo isso, quando a gente parar para ver o que aconteceu, não vamos precisar de muita força, de muita união para a gente reconstruir o nosso espaço e a nossa caminhada. Eu acho que que os museus comunitários sofrem de precarização de funcionamento, eles vivem sempre aquele dilema da questão do financiamento, do apoio, porque, muitas vezes, o financiamento vai para os grandes museus que precisam, para os museus que têm mais visibilidade, mas que consomem muito recurso e, muitas vezes, não dão o retorno que o museu comunitário dá, o impacto social que esse museu causa. Então, a gente não consegue manter uma equipe fixa, a gente não consegue oferecer serviços regulares às comunidades, os recursos são muito escassos e a gente tem, ao mesmo tempo, uma grande demanda de trabalho que surge com a própria prática dentro da comunidade, com a própria prática da vida, porque a gente não pode se omitir, a gente não pode permanecer inerte diante das realidades que a gente vive, que são realidades de violência, que são realidades de pobreza, de ausência do Estado, de ausência do poder público. Então, a gente precisa, efetivamente, atender uma grande demanda e se articular nas nossas comunidades e você sabe muito bem dessa realidade, deputado. Enfim, a gente tem um desafio de sermos, efetivamente, comunitários, de proporcionar a participação das pessoas, de instigar a comunidade, de mostrar que a sua memória, que a sua história tem poder de transformação, ao mesmo tempo em que esses museus têm uma grande capilaridade, eles estão onde ninguém quer estar, onde ninguém deseja estar, trabalhando com uma realidade que é difícil. Eles têm um grande potencial de transformação. O próprio Museu da Maré e muitos outros museus, o próprio MUF, o São Bento, o Sankofa, são ações que são transformadoras. A gente sabe que chegam ao afetivo, chegam ao coração das pessoas pelo trabalho que desenvolvem. Os museus têm um importante papel pedagógico, têm potencial de formação de redes e têm, acima de tudo, impacto social no momento em que a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo, o que aconteceu no Jacarezinho. Então, a gente precisa utilizar a potencialidade da cultura e da memória para fazermos esse trabalho de transformação. e o museu, ele tem um custo, o museu comunitário, ele tem um custo, como você bem colocou, inclusive, Mônica, que é um custo baixo em relação ao benefício que ele gera, a potencialidade em desenvolver ações de economia criativa e solidária dentro das comunidades. Ele pode ser um catalisador de ações, catalisador de pessoas que estão ali querendo desenvolver algum tipo de atividade que gere renda também, que gere empregabilidade. Enfim, e os museus comunitários têm essa função que é de gerar um equilíbrio geográfico. Se a gente olhar o mapa da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ver que os museus estão em áreas que já são áreas que culturalmente são privilegiadas. E essa capilaridade só vai ser obtida através do fomento, do apoio, do incentivo a museus que surjam da prática das comunidades. Quanto mais distante do centro e da zona sul do Rio de Janeiro, menos museus a gente tem. Então, isso é um dado importante que tem que ser considerado. O desafio pós-pandemia, já vou terminar, é que nós precisamos trabalhar isso não só para os museus comunitários, mas a gente precisa focar na questão da resiliência, da solidariedade, da criatividade, fazer dos nossos museus lugares de afeto, de imaginação, de encantamento, mas também lugares de reflexão crítica. e, acima de tudo, uma coisa que a gente não tem pensado, mas que essa pandemia nos fez perceber, é que os museus precisam ser espaços de saúde em todos os sentidos. O Museu da Maré, nós trabalhamos nesse período e ele foi muito produtivo. Participamos da frente de mobilização, participamos de trabalhos de comunicação, fizemos várias lives de formação, lives de eventos, fizemos lançamentos de livro, nesse período, fizemos um centro de distribuição de alimentos, nesse momento nós estamos distribuindo 1.500 cestas básicas para famílias que estão passando por necessidade, que não têm efetivamente o que comer dentro da comunidade. Então, você há de perguntar se isso é função do museu, é função do museu, porque o museu tem que responder à realidade em que ele está inserido. E a realidade que nós vivemos é hoje, é do não esquecimento, é o trabalho de articulação com as escolas, fizemos também um trabalho de homenagens aos moradores, reforçando a importância da memória dos mais velhos, da memória de pessoas que são importantes para a comunidade e de pessoas que ficaram fragilizadas com essa pandemia. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse olhar para os museus e, de uma maneira especial, para os museus comunitários pela sua capacidade e potencialidade. por isso que a gente está propondo para terminar algumas ações que a gente considera que são fundamentais, porque não adianta a gente também falar, a gente se reúne, a gente chora as nossas mágoas, as nossas dores, mas a gente não propõe mudanças. Claro que as mudanças conjunturais, elas têm que vir para que as coisas realmente caminhem no sentido que a gente deseja, da nossa utopia e da nossa esperança. A gente precisa fazer coisas, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela foi fundamental nesse momento, no momento em que o setor cultural e o setor de museus foram os mais impactados, setor de eventos foram os mais impactados. Isso não é a Lei Aldir Blanc que não foi proposta pelo governo que está aí, ela foi feita na luta, na mobilização e na oitiva de deputados que tiveram a sensibilidade de propor isso, de lutar por isso no orçamento, ela foi fundamental e a gente acha que ela deve ter de alguma forma uma permanência, porque o impacto dela foi muito grande. Um programa de valorização dos educativos de museus, os educativos são setores fundamentais nos museus, eles têm que ser apoiados, financiados, eles precisam estar articulados com as escolas, com os centros educacionais, apoio direto às ações dos museus com maior disponibilidade de recursos. Os editais de museus a gente pode pegar são sempre os editais com menos dinheiro, cinema tem um monte de dinheiro para o edital, o teatro tem um monte de dinheiro, não que não seja importante, e aí o museu é sempre lá um recurso muito menor, isso aí é só a gente ver os editais que foram feitos nos últimos anos, um programa de formação em tecnologia para os museus, investimento em tecnologia, em acesso à internet, porque a luta pela democratização passa por aí também. A gente precisa também reforçar os editais e o financiamento considerando o impacto social dos museus, isso tem que ser um elemento importante para o custeio, para o financiamento dos projetos dos museus, impacto social, porque a gente acredita que as ações dos museus que hoje praticamente não existem, trabalham com projetos para a juventude de uma forma geral. Nesse momento que a gente tem o genocídio da juventude negra, pobre, favelada, periférica, como nós vimos no Jacarezinho, nós sabemos que muitos daqueles jovens poderiam não estar inseridos naquela realidade se tivessem tido oportunidades concretas de ter uma outra visão de mundo. Então, acho que são propostas que a gente traz dentro do nosso lugar de visão para que a gente possa realmente utilizar potencialidades nos museus para enfrentar essa distopia que a gente está vivendo. E, como falei, a distopia a gente só enfrenta criando novas e novas utopias. Obrigada, Antônio. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu sei que você passou um pouquinho do tempo, mas acho que você falou coisas fundamentais nesse final da sua fala. Quer dizer, toda ela foi muito importante, mas acho que essa articulação com os setores da educação, principalmente nos territórios, falando das periferias, mas, de modo geral, essa articulação com os setores da educação é fundamental para a produção e promoção de saúde, inclusive. nesse tempo tão crítico de saúde. Se eu quero convidar já para fazer uso da palavra, o José realmente está com problema no áudio, ele vai colocar no chat, acho que ele já deve ter a intervenção que ele faria, porque o áudio dele está realmente com problemas. Então, eu já quero passar para a Luciene Figueiredo, seja muito bem-vinda, dizer que, sempre muito atuante, da Superintendência de Museu, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Importante, Luciene, ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Mário, fique à vontade. Muito obrigada pela sua intervenção. Tenha um bom dia, viu? E agradecer, Luciene, pela sua presença, sei que você é muito presente, muito ativa. agradecer imensamente e a gente quer muito que você seja aí com a gente, ombro mais ainda, nessa trincheira, né, de garantir a sobrevivência desse setor tão importante. Por favor, você dispõe de dez minutos, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Cumprimento a todos os integrantes da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, em especial a deputada Mônica Francisco, que nos trouxe à audiência de hoje com o propósito de refletirmos sobre a realidade dos profissionais de museus do Estado do Rio de Janeiro nesse período de pandemia. Cumprimento também meus parceiros de Trajetória, Antônio Carlos, Mário Chagas, Fernanda, Luísa Queiroz e demais profissionais que atuam no campo da museologia e todos aqui que nos escutam com o intuito de colaborarem nesta audiência. É sempre muito oportuna a pausa para a reflexão coletiva e aqui pretendo deixar uma contribuição para a nossa conversa da manhã. Sou museóloga, servidora de carreira da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e desde 2019 eu estou superintendente de museus, mas há 12 anos coordeno o Sistema Estadual de Museus e tenho acompanhado ao longo desse tempo de existência do sistema, o nosso querido SIN RJ, as questões que afligem os museus fluminenses. Serei muito objetivo e pontual para que esta audiência seja um espaço proveitoso de diálogo e que todos que desejarem possam emitir suas opiniões e fazerem seus questionamentos e estarei à disposição para isso. No âmbito estadual, no início de 2020, aqui falo do período que antecedeu a pandemia, houve um empenho muito grande da nossa secretária Daniela Barros e operacionalizar os recursos do Fundo Estadual de Cultura para fomentar a nossa área. Foi pensado inicialmente um edital que pudesse contemplar todos os segmentos culturais. O que não contávamos era a pós-chegada da pandemia e não tínhamos a menor ideia de quanto tempo ela duraria. O edital foi lançado, chamou-se Cultura nas Redes, com a intenção de ser um auxílio emergencial, de simples prestação de contas, e que alcançasse todo o estado do Rio de Janeiro, todas as regiões. Naquela ocasião, não tínhamos noção da procura que teríamos pelo edital. Recebemos 6.149 inscrições para contemplarmos 1.500 agentes culturais com o valor de 2.500 reais. Foi uma oportunidade de vislumbrar a potência que temos no estado do Rio de Janeiro. Agentes culturais de todas as regiões foram contemplados. Mas, trazendo os dados para o nosso tema, museus, na Lei Aldir Blanc, por exemplo, apenas 53 inscritos apresentaram propostas relativas a museus e apenas 20 foram contemplados. Os museus já estavam, antes mesmo da pandemia, trabalhando com equipes muito reduzidas e, ainda assim, sofreram cortes nas suas equipes, como foram relatados por todos que falaram antes de mim. as instituições precisaram se organizar para, mesmo de portas fechadas, garantir os acervos estivessem preservados e isso foi um desafio enorme. Alguns profissionais, pela força do decreto, que normatizou o funcionamento das instituições, trabalhavam remotamente e os poucos que restavam precisavam enfrentar uma rotina de manutenção desses acervos que garantisse minimamente a integridade desse patrimônio sob sua guarda. Museus dispensaram parte das equipes por acharem que, de portas fechadas, educadores de museus não eram necessários, mas sabemos que esses profissionais fazem a mediação do museu com seus públicos. Não imaginávamos que a pandemia demorasse tanto, é verdade, mas os profissionais precisaram se reinventar para manter o contato com o público através das ferramentas digitais e das redes sociais e, claro, não estávamos todos preparados para isso. alguns que saíram melhor, é fato, e outros não tiveram a mesma sorte. Foi preciso muita criatividade, trabalho com parcerias, ajuda mútua para que museus se colocassem acessíveis nessa outra linguagem. Há uma carência de profissionais de museus e aí eu falo em todas as funções, todas, dos terceirizados aos profissionais técnicos. Não há concurso para a área da cultura há 30 anos. A demanda por capacitação é recorrente e a superintendência por intermédio do sistema de museus percorreu os 92 municípios para entender a realidade do campo museal do estado do Rio de Janeiro. Em 2011, mapeamos 296 museus, hoje eles passam de 340. E conseguimos compreender as necessidades dos museus e seus profissionais profissionais nesse acompanhamento constante que promovemos. Oficinas, assessoramentos em 2010, 2011, 2012, foram lançados editais para a área de fomento de museus pela Secretaria de Cultura e conseguimos nesses três anos contemplar 49 instituições. E aqui eu posso dizer que dentre elas tinham vários museus comunitários com trabalhos brilhantes que foram contemplados. Em 2016, ainda tivemos um último edital que foi o chamado Edital de Territórios Culturais, que foi uma derivação de Favela Criativa, que também foi disponibilizado a todos os segmentos da cultura. Todas as áreas foram contempladas e nós, da área de museus, contemplamos nove projetos. Nos últimos cinco anos, não tivemos edital algum lançado pela Secretaria de Estado de Cultura para a área de museus. Realizamos quatro fóruns de museus e estamos organizando para realizar o quinto ainda este ano. Mas, retomando a nossa questão central e falar um pouco mais da Lei Aldirbank, ela trouxe uma oportunidade para todos os profissionais da cultura, é verdade, mas para os museus não foi tão simples. Tivemos 14 projetos contemplados para museus e tivemos uma modalidade de edital que contemplava técnicos pela sua atuação profissional. E nessa categoria, apenas sete profissionais de museus foram selecionados. Costumo dizer que museus são instituições complexas, com atuação para muito além de seus muros e com necessidades e compromissos que requerem uma política pública efetiva. A política nacional de museus, nos seus mais de dez anos de existência, trouxe para o campo, pelo intermédio do IBRAN, Instituto Brasileiro de Museus, leis normativas que têm nos ajudado a estabelecer o fazer museológico e, sobretudo, garantir o compromisso social dos museus com seus públicos. Mas vale ressaltar que a trajetória dos nossos museus comunitários aqui do estado do Rio de Janeiro, e estou falando aqui do Museu da Maré, Museu da Favela, Museu Vivo de São Bento, Museu Sancófa, Memória e História da Rocinha, Eco-Museu de Sepetiba, Museu das Remoções, Museu Raízes do Jericenó, Museu do Cerro Corá, Museu da Capoeira, Eco-Museu Rural de São Pedro da Serra e, dentre outros, eles realizam em seus territórios um trabalho de base onde, muitas vezes, o poder público não tem alcance. Há de se pensar que precisamos garantir que a política pública promova um apoio contínuo a essas instituições e seus profissionais para que eles possam desenvolver em seus territórios um trabalho efetivo e reconhecido pelo público. Quero ainda dizer que os museus públicos, privados e comunitários, enfrentam muitas dificuldades em relação à própria sustentabilidade. Não é simples a captação de recursos, há muita concorrência. A lei do CMS do nosso Estado tem recebido projetos de museus, mas nem sempre eles têm o patrocinador comprometido já no ato da inscrição do projeto. recebemos, nos últimos dois anos, planos de atividade do UMAM, que é o Museu de Arte Moderna do Rio, da Casa do Pontal, do Museu do Amanhã, que foram aprovados pela Comissão de Avaliação de Projetos por entendermos a relevância do trabalho desses museus. E aqui estamos falando de projetos que vão a um teto de quase 3 milhões. a cultura em todas as suas esferas do poder público está com o orçamento curto e precisamos sensibilizar também o legislativo com emendas parlamentares que venham socorrer os museus. Ainda nos encontramos na pandemia, mas alguns museus conseguiram abrir suas portas. O Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna, o Museu Histórico da cidade, instituições mais robustas e estruturadas, mas os museus comunitários, aí eles continuaram atuando junto às suas comunidades como fonte de apoio nesse momento difícil. E aí, nessas frentes que foram todas mencionadas aqui por Carlinhos e demais colegas, os museus, eles desenvolvem um trabalho permanente nos seus territórios. Precisamos garantir condições de permanência dos profissionais em seus postos de trabalho e, mais do que isso, precisamos ampliar o acesso de profissionais aos museus, garantidos por concursos, contratações e reconhecimento do valor de cada um na função que exerce. Museus são feitos de acervos e de pessoas. Precisamos fortalecer as equipes de museus para perpetuar nossas memórias e patrimônios. O profissional de museu no museu é fundamental. Há de se respeitar o valor do trabalho desenvolvido pelos museus e suas equipes. Muito obrigada. Eu sugiro aqui que a gente possa fazer uma segunda rodada dessa audiência pública. Nós tivemos, nós convidamos o nosso presidente da Comissão de Cultura, não pôde estar conosco nesta sexta-feira, infelizmente. O deputado Valdeck está aqui representado também pelo nosso companheiro Álvaro, né? Está em várias representações, né, Álvaro? É um homem multifacetado, gente. Estamos juntos. É verdade. Mas eu já sugiro pelo teu, nós não temos aqui hoje o MPT, acho que afinal a gente já já vai fazer a devolutiva dos encaminhamentos, mas eu estou aqui no meu dever de casa, também fazendo os meus apontamentos, né? E muitos encaminhamentos aqui, muitas ações e a gente vai precisar fazer um segundo momento, né? Em relação às emendas, a gente é muito importante para nós fazer essa conversa mais a miúde, né? A gente pensar em relações e emendas, lembrando que no Estado elas não são impositivas, mas a gente tem sido muito bem cedida aí na apresentação de emendas, na aprovação de emendas e nas articulações com algumas secretarias. Eu acho que tendo figuras comprometidas, né? como a gente tem na figura da Luciene e tantas outras, a gente consegue fazer um diálogo, né? Que seja profícuo aí nesse sentido. Só para marcar aqui nessa semana importante, para pensar, né? E reimaginar a existência desses espaços, como falou muito bem o Antônio, o próprio Mário inicialmente, muito. Um espaço de saúde, saúde mental, emocional, né? Esse é um tema que sempre foi muito caro para mim, né? No início da década dos dois, da primeira década dos dois mil, esse tema estava muito pungente, né? Principalmente na dinâmica de memória de favelas. A gente fez um trabalho importante, né? A gente, na rede, inclusive, de memória de favelas, na época, foi algo muito forte, muito potente aqui no Rio de Janeiro. O portal... Exatamente. Exatamente. E o Favela tem memória, né? A gente fez muito processo com as condutoras de memória ali na Grande Tijuca, memórias da Grande Tijuca, com as favelas da Grande Tijuca, a ação ali. Então, essa necessidade de garantir, de estar também fazendo essa audiência, não é só um compromisso coincidente com a presidência da Comissão do Trabalho, mas também com uma bandeira de luta da minha trajetória, como mulher favelada. Então, como alguém que sempre amou história, né? Quando eu era adolescente, eu queria fazer história. Eu fui para as redes sociais, mas estou muito distante, não. Quem sabe um dia, né? Vamos lá, ainda dá tempo. Mas só para marcar aqui a importância desse tema como processo de promoção de saúde, produção e promoção de saúde, sobretudo saúde mental. Obrigada, Luciane, pela sua ótima intervenção. Muito obrigada. Eu gostaria de contar a Heloísa Queiroz, que é gerente de museus da Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro. Importante. A sua presença, Heloísa, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Você dispõe de dez minutos para a sua intervenção. Obrigada, deputada, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Parabenizo a todos os colegas presentes. Eu peço desculpas porque eu venho de uma maratona nos últimos dias que foi a reabertura do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. e, como bem colocou a nossa amiga Luciene, esse trabalho que os museus realizam internamente, mesmo fechados ao público, é um trabalho árduo e dificílimo, porque é um trabalho muito pouco compreendido por todos aqueles que não participam do cotidiano dos nossos museus. os profissionais que trabalham internamente nos museus, eles, durante a pandemia, eles foram verdadeiros heróis, porque, em momento algum, os museus ficaram abandonados, ficaram fechados. E, quando eu falo isso, eu falo não só dos museólogos, conservadores, bibliotecários, mas eu falo dos técnicos de manutenção, dos seguranças, das equipes de limpeza, museus são equipamentos culturais altamente complexos. A Fernanda colocou também muito bem a questão de que nós temos no nosso estado muitos museus fechados. Eles estão fechados ao público, mas é preciso sempre lembrar da necessidade da manutenção e da continuidade dessas equipes, porque, durante a pandemia, muitos museus sofreram vários cortes justamente nas suas equipes, mas esses museus, além do trabalho interno de preservação e manutenção, eles tinham projetos que precisavam caminhar. Esses projetos já estavam em andamento e eles não poderiam ser interrompidos. Então, esses profissionais foram necessários para a continuidade desses projetos. A minha fala será realmente breve, porque eu peço desculpas, realmente, eu venho dessa maratona. Eu acho que o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro é um marco de uma resistência de uma instituição que ficou 11 anos fechada e ele reabriu essa semana. Eu acho que é um ponto importante, não só no momento de tanta tristeza por conta da pandemia, devolver uma instituição à Cidade do Rio de Janeiro, mas, principalmente, também lembrar que cada museu que é aberto, nós ali temos também um comprometimento com a questão do campo profissional. São mais profissionais que nós podemos realocar nos seus locais de trabalho. Isso é muito importante, porque o desemprego assola todas as categorias, é uma questão nacional e os museus geram uma economia muito importante, não só em empregos diretos, como em diretos também. Para se ter uma ideia, durante a pandemia, os nossos museus, eu vou falar aqui no caso dos museus da Prefeitura, eles já possuíam vários projetos em andamento. Então, nós geramos empregos para várias pessoas, designers, pessoas de comunicação, pessoal de carpintaria que fez as nossas vitrines, iluminadores. Então, assim, a nossa cadeia produtiva foi enorme e eu acho que isso é um trabalho silencioso que, infelizmente, a sociedade conhece muito pouco. Além do nosso trabalho educativo que nós realizamos durante toda essa pandemia, os nossos museus, eles se reinventaram, sim, porque os nossos profissionais, eles não tinham esse conhecimento de colocar as nossas atividades de forma online. e nós nos superamos. Tanto os museus da capital como os museus do interior, todos conseguiram se reinventar e conseguiram levar ao público as atividades de forma online. a semana de museus que nós estamos aqui finalizando nesse final de semana mostra isso, como, principalmente, o interior pôde mostrar a sua capacidade e o seu potencial dos seus museus, dos seus profissionais através dessas atividades. Eu acho que os museus, eles marcaram muito bem a sua posição no cenário cultural, justamente, no ano de 2020, onde foi um ano difícil para todos e, principalmente, para as instituições que têm já essa característica tão específica quanto os museus. Eu acho que é louvável justamente esse pensamento de um segundo momento dessa discussão. Eu sou museóloga, como a Luciene, também sou servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1985. Atuo como gerente de museus desde 2013, até para as pessoas terem uma noção, a gerência de museus é criada no município do Rio de Janeiro somente em 2009. Então, se formos pensar, é algo ainda muito recente dentro da nossa prefeitura. E nós não temos concursos há muitos anos. O último concurso foi em 2008 para bibliotecários e arquivistas. agora, na nova gestão, nós estamos lutando justamente para recompor as nossas equipes. E justamente a reabertura do Museu Histórico da Cidade mostra o apoio que a área de museus recebeu da atual gestão. Porque você reabrir um museu que, para quem conhece o Museu Histórico da Cidade, ele é um conjunto arquitetônico com 24 mil itens no seu acervo é algo muito complexo. Então, em cinco meses de uma nova gestão, você conseguir fazer essa entrega, eu acho que isso já pontua justamente uma sinalização muito forte que a nova gestão tem dessa atenção aos nossos museus. Eu queria agradecer muito o convite e parabenizar a todos aqueles que estão presentes. Luísa, muito obrigada pela sua intervenção. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância da gente ter continuidade com uma segunda audiência pública um pouco mais ampliada e que tenha, a partir dessa caracterização feita nessa audiência, já o mote para um segundo momento e pensar ações mais concretas e já garantir um diálogo mais efetivo sobre a proposição de emendas também e essa articulação importante tanto com o município quanto com o Estado. Eu quero aqui reforçar a necessidade dessa articulação com essas duas interlocutoras importantes como a Luciene e a Heloísa. O Álvaro solicitou, vou te dar cinco minutos, Álvaro, porque a gente precisa caminhar para o final, a gente ia ler os encaminhamentos agora, mas eu não vou te cortar a palavra, eu tenho juízo, não é, Álvaro? Se não, depois você não me convida para comer os negócios gostosos lá na Babi, no chapéu, aí já viu, não posso, não é, gente? Não pode, não é? Então, querido, você dispõe aí cinco minutos, Rosa do Tempo, tá bom, Álvaro? Vamos lá, então. Boa tarde a todos e todas, como a Mônica falou, eu estou aqui na Babilônia e a minha relação com favela e museu é a minha própria existência, né? Porque os meus antepassados foram os primeiros habitantes, os primeiros ocupantes, os fundadores da Babilônia. Então, a história passa um pouco, né? Pela minha família e as pessoas me perguntam muito como é que era antigamente, etc e tal. Eu acho bacana, eu curto muito isso. e também como eu passei pela Funarte, né? Eu favelado na Funarte e indo aí para várias cidades e essa discussão do campo, né? Museal avançou muito naqueles governos, né? De 2003 até 2013. Acho que houve até uma revolução, podemos falar assim. Mas, num momento, há o desmonte das políticas públicas e eu me inscrevi exatamente para isso. Na cidade do Rio de Janeiro, eu que viajei tanto por aí para discutir e implementar políticas culturais públicas, né? Três conferências, 2005, 2010 e 2013. Quando a gente volta, o Rio de Janeiro somente agora é que começou a ajeitar o seu sistema estadual de cultura e o municipal não. Ainda não está funcionando. Eu queria fazer um convite a vocês a engrossar essa luta, trazer o campo museal para discutir o plano municipal da cidade. É muito importante. Nós temos uma concentração de políticas e de verbas no centro e zona sul da capital, enquanto zona oeste, enquanto jacaré-paguá, AP4, AP5, AP3, que é o maior colégio eleitoral, que é a maior extensão territorial, recebe muito pouco, às vezes, nada de investimento cultural. Isso é um absurdo. Eu gostei muito das falas de Antônio Carlos, de Douglas, Heloísa, de todos os que me antecederam. Fico aí, corroboro com vocês que é necessário se intereditar. O deputado Valdeck Carneiro, ele fez uma lei junto com o Mônica, a Lei 9.131, que estabelece o Plano Favela Cidadã. Eu acho que a gente pode aproveitar essa lei e colocar aí, ainda esse ano, um edital para os museus de favelas e periferias. É muito necessário. Eu queria também fazer uma breve contribuição. É que a cultura nas favelas não para, independente de Estado chegar com alguma coisa. A gente produz todo dia, toda hora, mas é necessário, sim, ter o setor de educação próximo, é necessário, sim, ter políticas culturais de Estado próximo para que, então, a formação de nossos jovens tenha os requisitos necessários a uma boa educação. Mas a favela não para, não tem intervalo, porque não teve edital ou porque não teve alguma coisa do Estado presente. A gente continua fazendo e produzindo muito, muita cultura. É isso aí. Mônica, sempre no meu coração, a deputada que eu admiro muito é o Valdeque. Ela manda muito bem naquela LERJ. E a gente tem ali na LERJ um conjunto de deputados que cuidam da Comissão de Cultura, de Direitos Humanos, a Comissão de Trabalho, que é um orgulho para o Rio de Janeiro. Muitas vezes as pessoas criminalizam a política e não conhecem o trabalho desses deputados maravilhosos que nós temos na LERJ. Um abraço a todos. Muito obrigado, Mônica. Obrigada, meu bem. Eu quero aproveitar aqui para fazer a devolutiva dos encaminhamentos. Obrigada pela sua intervenção, Álvaro, sempre muito importante dizer que o Valdeque está na atividade que eu tinha que estar e alguém lá deve estar falando a deputada Mônica não pode estar porque está em outra atividade que é da frente em defesa da economia solidária, né? E a gente, outra bandeira aí. E aí a gente está nesse troca-troca, a assessoria está lá, a assessoria dele aqui. Mas você falou muito bem, Álvaro, do 9131, acho que é fundamental e eu tinha pensado nisso, falei, Valdeque vai falar, né? Mas você lembrou bem, foi muito importante. Bom, vou para a leitura dos encaminhamentos que eu já estou aqui no laço também do horário para outra atividade. Com essa vida remota a gente só pula, Sai de um e tum, já entra no outro. Bom, passando aqui pelos encaminhamentos e já reforçando pela terceira vez que a gente vai organizar já uma segunda audiência nesse tema para a gente aprofundar já com essa proposta de um diálogo pós essa audiência com vocês mesmo, num GT para que a gente possa aprofundar. A gente fez essa experiência com aprendizagem, com todo o campo que discute, as instituições, as juventudes, que discute aprendizagem aqui no estado do Rio de Janeiro com MPT, Defensoria. E esse GT tem sido muito bom, a gente já produziu algumas legislações importantes que são leis hoje nesse tema e acho que a gente vai ter também um resultado positivo dentro das nossas possibilidades aqui no estado com esse GT, com essa proposta do GT. Eu espero que todo mundo esteja, quero convidar vocês a fazerem essa composição importante para nos ajudar a nortear a produção legislativa. Então, o Mário fala sobre pensar na situação dos trabalhadores terceirizados, a gente já tinha falado aqui, isso é um tema para a gente reforçar também o diálogo com o Ministério Público do Trabalho e a própria Defensoria e o diagnóstico que a gente pede, por favor, aproveitar esse GT para já fazer essa partilha do diagnóstico, para a gente vai ser importante se debruçar sobre ele e no diálogo com vocês elencar as prioridades para que a gente possa trabalhar em cima delas e ir para o nosso corre de diálogo, de pedir ajuda, de bater nas portas e o que a gente precisar fazer. A Fernanda faz a evidência da mercantilização dos museus que está muito em linha com aquilo que falei inicialmente desse colonialismo pós-moderno, extremamente predatório, extrativista, que não tem nenhum apreço pelas coisas que são nossas. Então, isso é um problema, uma discussão sobre a profissionalização dos trabalhadores e trabalhadoras e a garantia de direitos trabalhistas e na criação de uma associação. Acho que esse GT também vai ajudar muito para aproximar e aprofundar essas discussões, claro que é no campo da organização desse setor, mas é fundamental que essa associação se consolide para ajudar também nessa intervenção. Douglas ressalta a situação dos profissionais de comunicação e dos bolsistas, doze das bolsistas, e da necessidade de destinação de recursos e editais, agora também reforçada pelo Álvaro, o Ciene ali também assentindo. O Antônio falou muito sobre o fomento, a criação de museus comunitários, inclusive, a despeito do MUF e tantos outros museus a céu aberto. A gente tem, por exemplo, vou puxar a sardinha para a minha brasa, óbvio, a gente tem ali o Borel esse ano completando 100 anos, quer dizer, uma das primeiras favelas a se consolidar e a estimular e garantir numa relação muito importante, um primeiro estatuto, a União dos Trabalhadores Favelados, e garantir que outras favelas pudessem ali se apropriar de todo aquele processo de construção da União dos Trabalhadores Favelados, juridicamente constituída para garantir a permanência na terra, a resistir às remoções, isso na década de 50. Então, como foi importante essa garantia que articulou o promelhoramento da Rocinha e tantas outras que foram se organizando ali a partir dessa organização da União dos Trabalhadores Favelados do Borel. Então, esses espaços de memória é importante para a história, inclusive, do Brasil, na relação com o Partido Comunista, toda articulação com Carlos Prestes, por exemplo, isso é uma memória que precisa ser preservada, difundida, isso fortalece a identidade local, cultural, enfim, acho que o apoio aos editais, quer dizer, a questão dos editais aqui aparecendo muito ressaltada como fundamental para isso, a manutenção da lei Aldir Blanc, que o Lucene ressalta isso na fala dela, inclusive trazendo os percentuais ali, o que também lança para nós, e vocês sabem muito bem, a questão da linguagem dos editais, a dinâmica de produção dos editais, a gente precisa que essa dinâmica dos editais seja democratizada, de fato, para que a gente, Antônio, possa garantir a inserção e ampliação dos recursos. Uma formação em tecnologias, articulação com a educação, e o monitoramento e avaliação dos impactos sociais nesse processo. Eu quero parabenizar as intervenções dessa manhã, todas com muita propriedade, quer dizer, com um acúmulo muito grande no tema, com uma responsabilidade social enorme e emocional e afetiva também, dita muito bem aqui pelo Antônio e pelo próprio Álvaro agora, ao final, o quanto a gente pode adequar essas tecnologias, a oralidade, o processo de registro, a demarcação de espaços, dos lugares de memória como fundamentais para que a gente não se perca na nossa própria Constituição enquanto sociedade, enquanto pessoas da sociedade humana. Então, eu quero agradecer imensamente, encerrar essa audiência parabenizando a todos e todas aqui pelo compromisso que tem, para além do compromisso técnico-profissional, dizer que nós estamos aqui também como trincheira nesse processo e usem a nossa Mandata Quilombo, a nossa comissão como ferramenta para que a gente possa juntos e juntas fazer esse projeto de sociedade que a gente imagina, sonha, uma utopia possível a despeito de todos os desafios que a gente está vivendo, desse luto coletivo, dessa dinâmica de dores que nos atravessam, muitas dos sofrimentos que isso acarreta para nós, das loucuras desse processo remoto que vem cada vez mais se concretizando, se consolidando, fazendo com que a nossa casa vire lugar de trabalho e a gente tem fronteiras que se vão dissipando do lugar da casa como refúgio, acolhimento, descanso e já não é mais lugar de trabalho e a interferência nas relações da família, enfim, falar de museu é falar de saúde, Antônio, realmente, é falar de processo de cura também, reconhecer-se e reconhecer-se é processo de cura e só a memória, o registro dela e a veiculação dela pode produzir essa cura. Então, muito obrigada, parabéns para todas e todos vocês e muito obrigada pelo compromisso com esse tema aqui no nosso estado e no Brasil. Muito obrigada. Beijo, Álvaro, beijo para todo mundo, gente. Obrigada, TV Alerj, mais uma vez. Obrigada, equipe da Comissão de Trabalho, que bravamente construiu com os companheiros e companheiras dessa audiência. Parabéns aí nessa semana tão importante para que a gente lance luz sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras de museus e sobre a situação dos próprios espaços de memória. Beijo para todo mundo. Salve, salve! Tchau, amigo. Feliz aniversário! Tchau, amigo.